Olá, olá, bom dia para todos, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas eu assisti isso, como vocês podem ver hoje eu estou com iluminação natural, né? Vamos ver que dia é hoje, hoje são 27, 27 de maio de 2022, sexta-feira. Pois bem, a partir da data de hoje, vocês vão ver umas coisas assim um pouco diferentes aqui no canal, como por exemplo, agora eu aprendi a fazer mágica, assim, aí eu vou poder ficar pulando para tudo que é lado, assim, enquanto eu converso com vocês, ó, tá divertido, né? Agora eu estou conseguindo fazer um movimento no vídeo, né? De forma menos bagunçada, né? Porque antes eu ficava reganhando tudo aqui, para vocês verem, eu ficava aquela tranqueira horrorosa, agora eu estou conseguindo deixar pré-organizado, né? Mas, enfim, a questão é... No último vídeo eu falei que passaria a fazer quinzenalmente, né? Os vídeos, postaram os vídeos de estética e história da música, só que eu tive uns imprevistos, né? Como eu falei, eu estou atolado de coisa para fazer e... de faculdade, de alguns cursos extras, né? E eu gostaria de começar também um projeto novo, né? Aspas, um projeto novo, entre aspas, né? Aspas, porque o que há de novo, na verdade, é só registrar e postar para vocês, porque já faz parte da minha rotina, então não tem nada assim tão muito novo, né? Para o pessoal que está acompanhando o curso de filosofia e história, eu peço desculpas, porque, enfim, eu vou ter que dar essa esticada, né? Por questões realmente pessoais, né? A faculdade está chegando ao fim, como eu falei, se tudo der certo esse ano, eu termino bacharelado em filosofia, né? E, enfim, para o pessoal que vai estar novo aqui, que vai ver a questão desse projeto novo, esse projeto novo chama-se COV, né? O curso online de violão, né? Eu vou fazer aqui gratuitamente para vocês, se você tiver afim de participar ou apenas assistir, fica à vontade. Por que é que eu vou estar diminuindo isso, né? Eu vou até procurar aqui, só para ter certeza do que eu estou falando. Acabei de abrir o arquivo e fechei. Enfim, desculpa. A primeira aula já foi gravada, tá? A primeira aula já foi gravada. E nós vamos ter Um total da parte inicial Seis aulas Aulas de preparatório Depois do preparatório, a gente vai começar a realmente meter a mão no violão Porque existe todo um preparatório físico e mental Que você precisa para estudar alguns instrumentos de corda, né? Você precisa preparar os membros superiores Braço, antebraço, o ombro Enfim, pescoço, corpo, um pouco de cintura também, né? Para você ficar um tempo aí, sentadinho, estudando Você também tem que desenvolver o hábito de estudo, né? Que isso implica uma certa disciplina Um certo autocontrole Um certo autoconhecimento Físico, né? A consciência física também, se você quiser se desenvolver A questão da força de vontade E algumas coisas relacionadas a... Acho que está desligado o microfone, mas não está Algumas coisas relacionadas a... A desinibição Tá ok? Então Né? Então A partir Da próxima semana Vai começar esse projeto novo Que na verdade Só tem de novo o projeto Que é o curso online de violão É gratuito para todos 0800 Fazendo aquilo que o povo promete Mas só faz se pagar ou se conseguir dia do governo O pessoal adora fazer isso, né? Adora falar que faz Mas só faz Só faz se soltar Ninguém faz Sem soltar Né? A festa com a carteira dos outros É fácil fazer, né? Ter mão no bolso Ninguém mete Então a partir da próxima semana Eu vou Começar a fazer Esse curso, né? Esse curso Que na verdade É um curso na medida Que Não é um curso Meu Deus É um curso na medida Que eu vou Passar para vocês O curso Trajeto O caminho que eu vou fazer Que eu faço Routineiramente Nos meus estudos Né? De violão Por que que eu Ah, lembrei Lembrei Por que que eu vou passar A fazer esse Os vídeos De história estética Só uma vez por semana Nessas seis primeiras aulas Tá? Essas seis primeiras aulas Você vai ter duas disciplinas Juntas Que é a parte De leitura musical E a parte De violão De A parte física, né? A parte preparatória Do corpo, né? Pra você tocar o violão Né? E um pouco de postura A parte inicial mesmo Na verdade Eu não estou pegando Nem na parte inicial Do violão Estou pegando No No pré-inicial Mesmo, né? O objetivo é É tentar evitar Ou atrasar Ao máximo possível As lesões As pessoas que tocam Costumam ter Né? É um trabalho Completamente Voltado Pra prevenção Não tenho pressa Aqui nós Não iremos usar Métodos revolucionários Trabalhantes Modernos Eu vou trabalhar Com coisas Vou apresentar a vocês Métodos Tradicionais Cadê? Tá ali Minha xerox Tá ali Ah Eu gosto de ter O livro original Eu gosto de ter a xerox Porque a xerox Eu posso rabiscar à vontade Se bem que alguns livros meus Eu rabisco mesmo Aí depois Enfim Eu compro outro novo Se eu quiser Ou não Dependendo do livro Da raridade do livro Eu compro Eu xeroco Pra rabiscar Né? Então vou pegar a xerox Que eu vou mostrar pra vocês Bem Ih, meu Deus Minhas anotações Aqui não está na cara A base Do violão Será essa aqui Número Pujol Escola Razonada Dela Guitarra Lembrando que violão Só tem nome de violão Em país E língua portuguesa No resto do mundo É tudo guitarra Violão é guitarra Violão de nada é guitarra Violão de aço é guitarra Guitarra elétrica é guitarra Baixa elétrica é guitarra Baixa Essa vai ser a base Eu devo enxertar Alguma coisa Do Isaías Sávio Talvez Eu enxerte Alguma coisa Do Isaías Sávio Esse aqui é o volume 2 O Pujol é o volume 1 Não, é o contrário Este é o volume 1 O Pujol é o volume 2 O volume 1 O volume 1 do Pujol Ele é mais Ele é mais teórico Se Se você quiser comprar Para ler Paralelamente Cara, fica à vontade Eu vou ser honesto Eu tenho Eu até hoje não li Ai que vergonha Ai gente Deixa eu ver Deixa eu ver Isso Devo usar alguma coisa desse E alguma coisa desse Ok? A parte de leitura A minha prática De diária de estudo Eu estou usando Esse aqui que é fácil de achar Vem pelo brilho da capinha Que o bicho é novo O pozole Volume Volume 1 e 2 E 3 e 4 Ok? Vai estar o link na descrição Então se vocês puderem comprar Eu fico muito agradecido Porque aí assim não parece que eu estou fazendo Tomando posse do que não me pertence Deixa eu ver E esse aqui da Ricoh Ricoh Argentina De 1910 Isso também faz parte da minha rotina Eu não vou botar esse aqui Até pensei em botar esse aqui Vou tirar algumas fotos e botar Eu não vou botar esse aqui Porque eu acho Acho pouco provável Que vocês vão conseguir encontrar isso Mas tem fim Tá aí Se vocês quiserem 1910 Se liga no corte A folha está quase A folha está marrom Está quase marrom Tão velho que o bagulhar Bagulha doida Então Então é isso Plim O recado básico Para o pessoal de História e Filosofia Já foi dado Agora nós temos O recado básico Para o pessoal de violão Que vai começar A próxima semana Assistam Por favor Assistam Os vídeos De história E estética da música Está tudo Num playlist só Porque aquilo vai te dar A base Para um monte de coisas Algumas coisas Que eu vou falar Vão estar relacionadas A aquilo Se vocês não Entenderem Aquilo Ou pelo menos Tiverem uma noção básica Do que está sendo dito Do que foi dito ali Vocês vão ficar Borboletando Tá ok Ah História e estética Da música Não é besteira Não é perda de tempo Não é inserção Não é saco Tá Por que que eu estou Falando isso Porque Coisas relacionadas A estética Né Algumas coisas Que foram definidas Lá atrás Na antiguidade E na idade média São utilizadas Até hoje Tá Cadê o porró Cadê aqui? O que eu não tenho? Cadê o porto Então, vamos lá. Vamos lá. Mesmo que você não leia a partitura, veja pelo desenho. Se você quiser parar o vídeo, dar um print, fica à vontade. Observe o desenho. Os pauzinhos e as bolinhas. Observe. O que acontece? Ele é todo igual. Ele é todo simétrico. Ele é todo igualzinho do começo ao fim. Porém... Ih, vai ficar ruim isso aqui. Porém, quando você para e observa... Mas, calma. Você percebe... Que essa parte aqui tem um desenho específico. Que só se repete em alguns pontos. Aqui ele se repete de novo. É sempre no... É meio que no começo, tá? Ele repete aqui, repete aqui, repete aqui. Mas nessa parte aqui, ó... Ele foi se repetir no final. Então, na verdade, isso aqui... Essa ideia, ela vem da Idade Média. Porque a ideia de simetria, como equilíbrio, né? Proporção das formas. E a variação dentro da simetria. Dentro da igualdade, tá? Basicamente é isso. Existem coisas que foram decididas, pensadas e resolvidas e questionadas, né? Refletidas, pensadas e repensadas e decididas e redecididas e idas e vidas e vindas, né? Vai e volta e pensa e repensa. Que até hoje são válidas, né? Se vocês olharem... Para quem está assistindo, né? O curso de filosofia já percebeu esse negócio, né? Tem que estar lá acompanhando o curso de filosofia. Você que pretende fazer o curso de violão, acompanhar o curso de violão, né? Ou o meu percurso no violão, tá? Você vai acabar percebendo isso de uma forma ou de outra. Então, para você entender melhor a música, é melhor que você... É mais fácil que você entenda a questão da história da música e da filosofia da música. Porque, querendo ou não, a filosofia, ela meio que... Ela meio que define muita coisa do que é aprendido ou não aprendido, né? Até hoje, qualquer curso que você vai fazer técnico, né? Tecnólogo, superior, seja bacharelado ou licenciatura, muito do que está ali dentro foi decidido por filósofos, né? Como, por exemplo, o método científico. Ele foi decidido por filósofos. Isso é usado até hoje, né? Mais uma coisa que eu gostaria de falar. Deixa eu pensar. Não, eu acho que por hoje é isso, basicamente, né? Então... Ah, lembrei, lembrei. Lembrei o que é que é. Algumas, as primeiras seis, sete aulas, a parte de leitura e de violão, elas vão estar juntas. Tá? Elas vão estar juntas, no mesmo bloco. Ok? A partir da sétima ou oitava aula, os vídeos serão separados. Por que eu estou fazendo isso? Porque os fundamentos... Os fundamentos... É importante que vocês compreendam os fundamentos de maneira clara e objetiva e simples. Porque aquilo vai ser a base para tudo o resto. Se vocês não entenderem aquilo, vocês não vão entender o resto. O resto vai se tornar absurdamente complicado. Sem necessidade nenhuma. Então, a princípio, eu vou passar coisas muito pequenas, coisas muito poucas, tá? Para que você busque a perfeição naquilo. Tá, beleza? Toda essa parte preparatória tem este objetivo. E toda a parte inicial do violão em si. Pode parecer, para alguns pode parecer que é um curso lento, chato, demorado, que eu estou enrolando, mas eu não estou enrolando. Como eu falei, o objetivo é desenvolver consciência física. Consciência física. Desenvolver um pouco de inibição. Com condicionamento físico para evitar possíveis lesões futuras ou, ao menos, atrasá-las, tá? Quem toca já se lesionou, sabe a desgraça que é isso. Quem não toca, não se lesionou, não sabe. Não é querendo dizer que eu sou bonito, gostoso, fofinho, super lindo, maravilhoso, mega fantástico, incrível. Não. É porque, normalmente, com a pessoa, quando vê o cara tocando, não tem noção do trabalho que se faz ali. Do trabalho pesado que se faz com as mãos. Então, assim, para você fazer esse acordezinho aqui, fofinho, lindo, que vocês estão vendo. Cadê? Vou botar meu radiscador lindo aqui. Cadê? Ah, aqui. Para fazer isto aqui, vai, FI, pega. Vocês não tem noção do esforço que é. Tá? Até você conseguir fazer isso direito, da maneira correta, você exerce um esforço monstruoso na mão. Primeiro, porque você faz esforço além do necessário. Então, por isso, toda essa questão de controle motor, né? De consciência corporal que eu vou começar. E segundo, porque... Basicamente... Pegar o violão. Basicamente, nós estamos acostumados a pegar assim. Basicamente, nós pegamos dessa forma o violão. O violão não. Qualquer coisa, você pega assim. Né? Da mesma maneira que você pega um... Sei lá. Calma, cai não, FI. Fica aí. Da mesma maneira que você pega... É uma flota doce. Da mesma maneira que você pega um cabo de vassoura, né? É isso. Você pega assim. Ok? E a força fica, basicamente, no polegar indicador e média. Mínimo, ali, lá. Estão ali, basicamente, só para dar um equilíbrio. Você não usa força nisso. Outro ponto é o polegar. A gente, normalmente, trava o polegar e o resto fica ali. É só segurando. Quando você vai tocar o instrumento de corda, tá? Esse movimento... Depois eu guardo direito. Esse movimento é o contrário. Você não vai travar a força aqui no polegar. O polegar está ali só para apoiar a mão, o braço. Só para te dar um apoio, tá? Para colocar aqui as cordas. A força é inversa. Você não faz isso? Faz isso. É isso. Então, basicamente, é isso. Para você que está aí até agora, o curso de filosofia. Recapitulando, o curso de filosofia e história da música vai ficar estendido. Eu vou esticar ele um pouco mais. Por causa do curso de violão. Tá ok? O curso de violão, a princípio, vai ser só uma aula. Com o passar do tempo, eu vou espalhar. Vão ter mais aulas. Então, o que acontece? Lá no final das contas, vai ter um vídeo por semana. Só que vai ser um de filosofia, um de filosofia e história, um de violão, um de técnica de violão, parte de exercício técnico, um de leitura musical e um de repertório. Vai ter momento que a leitura musical... Provavelmente, eu vou... Eu vou... Colocar essa leitura musical... Bonitinha no solfeiro, falado, cantado. E também no violão. Tá? Então, basicamente é isso. Eu vou botar os links aí pra vocês. Tanto nesses como nos outros vídeos. Como eu tenho feito nos outros vídeos. Vou colocar na... Os outros links das nossas... Redes sociais. Se vocês quiserem, não pulem lá. Vocês ficam à vontade. O blog já tá com uns textinhos, né? Então é isso. Obrigado, valeu pela visita e até já.